Hoje, você pode estar se escondendo de Deus, seja por causa de seus pecados ou algo errado que aconteceu no passado, fazendo com que você se sinta indigno de entrar em sua presença. Talvez esteja enfrentando lutas contra vícios ou cercado por problemas que parecem não ter solução. Pode ser que seu casamento esteja destruído, sendo humilhado no trabalho ou envergonhado por suas más ações. Mas, quero lhe dizer algo importante que pode mudar toda a sua realidade de vida. Antes disso, gostaria de convidá-lo a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e também a ativar o sininho para receber notificações quando eu postar novos vídeos. Além disso, você pode deixar seu like aqui no canal, Bíblia Pentecostal, onde encontrará mensagens de Deus e edificantes que ajudarão você em sua caminhada de fé. Na palavra de Deus. A mensagem de hoje é, pare de se esconder. Vamos refletir sobre duas passagens da Bíblia que nos trazem esperança. A primeira está no Salmo 103, versos 8 e 10 a 12, que fala sobre o amor, compaixão e misericórdia de Deus, que não nos trata segundo nossos pecados e transgressões, mas nos oferece seu imenso amor. A segunda passagem é Mateus 8, 1, 4, que conta a história do leproso, que mesmo estando excluído pela sociedade, foi curado por Jesus quando se aproximou com fé e humildade. Assim como o homem com lepra, que se escondia com medo de ser descoberto, você também pode estar se escondendo de Deus devido às suas dificuldades, vícios ou erros passados. Entretanto, Deus quer que você saiba que Ele te ama incondicionalmente, não importa sua situação ou condição. Ele quer que você mude sua visão sobre Ele, e em vez de se esconder, corra para Ele e receba uma nova vida extraordinária e glorificante. Não importa o que você fez ou viveu, Deus tem um plano maravilhoso para você. Se você se sente impuro, desqualificado ou fracassado, saiba que Deus está de braços abertos, esperando por você. Ore comigo, agradeça a Deus por seu amor e misericórdia, e peça a Ele que ajude você a sair do esconderijo e a dar um passo em direção a uma vida nova e transformada. Que essa mensagem fale profundamente ao seu coração. Você não está sozinho, ah, e Deus está pronto para lhe acolher e ajudar a superar seus desafios.